Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo deixa o like, se não gostar deixa o dislike, compartilhe, comente, tudo isso é importante para que o nosso trabalho aqui cresça, e quando eu parei para gravar a gente estava quase batendo aí os 46 mil inscritos, então a sua ajuda pode ser importante para isso também. Bom pessoal, no dia 15, como muita gente já sabe, eu já gravei alguns vídeos a respeito disso, Ciro Gomes ali, logo pela manhã, foi visitado pela Polícia Federal, inclusive isso já foi muito criticado por juristas, por ministros do STF, jornalistas, enfim, não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas tem um ponto importante, Ciro Gomes, em vez de se esconder, como muitos políticos fazem quando são alvo do tipo, Ciro Gomes foi das devidas explicações, e foi entrevistado pelo Datena, no UOL, My News, Globo News, CBN na rádio e também na CNN Brasil, então isso aqui eu considero muito importante e cheguei a gravar um vídeo aqui, parabenizando o Ciro por essa postura de não se esconder, de não se omitir, pelo contrário, se explicar, enfim, porque ele é um homem público e acaba sendo questionado, e mesmo naquele ponto em que ele se diz aqui injustiçado, é importante então que ele explique e explicou muito. E numa dessas entrevistas, a da CNN, eles abordaram não só essa questão que havia ocorrido com ele no dia 15, como falaram também sobre o cenário de 2022 e sobre essa possível aliança, o chapa Lula-Alckmin, e eu vou trazer para vocês, porque o Ciro falou alguma coisa ali, que é muito importante para que a gente reflita em detalhe, ele conversou com Geraldo Alckmin sobre isso e fez alguns alertas, vamos lá então para a fala do Ciro. Exatamente, uma avaliação do senhor, o senhor acha que de fato Geraldo Alckmin vai compor chapa com o ex-presidente Lula e contar um pouco do quanto que o senhor chegou a conversar o seu partido PDT com Geraldo Alckmin para uma aliança aqui em São Paulo, se isso está totalmente descartado ou não, ou se ainda dá para se cogitar isso, seja qual for o destino partidário de Geraldo Alckmin. Olha, Pita, seja porque o governador Alckmin é uma figura muito importante da vida de São Paulo e do Brasil, seja porque ele não nos disse ainda o que é que pretende fazer, se vai para cá, se vai para lá, se é candidato a governador, mas também ficamos em suspenso. Eu reafirmo o meu respeito por ele, vejo uma contradição profunda que eu já disse a ele, o Lula só tem a ganhar, tirando o Alckmin que é favorito para governador de São Paulo e fazendo com que o Alckmin venha a ser lulista a partir de 30 anos de antagonismo, em que apesar de guardarem aí as venialidades, guardarem a respeitabilidade da relação, eles fizeram durante quase 30 anos o povo brasileiro acreditar que só havia dois lados na moeda brasileira, um lado era representado pelo PSDB do Alckmin e o outro lado representado pelo PP do Lula. E só um detalhe aqui, o que está circulando de vídeo nas redes sociais, de declaração, enfim, o próprio Lula ali em 2018 chegou a dizer que Alckmin é Temer, Temer é Alckmin, o próprio Alckmin na campanha em 2018 bateu pesado, inclusive no fato do Lula estar na cadeia, mas ali beleza, ele vai dizer que não, agora está comprovado que Lula foi vítima de uma perseguição do juiz Sérgio Moro, considerado suspeito, parcial, incompetente, mas olha, o que está surgindo de material do Alckmin contra Lula e do Lula contra Alckmin realmente está animando bastante aí a militância nas redes sociais, mas vamos lá. Eles se juntarem agora, pode ser visto, e eu denunciarei como tal, apesar de ter respeito, volto a dizer por todos, que está muito agradecido hoje pelo gesto do presidente Lula, mas como eu não fiz nada errado, eu quero seguir com a bola andando e trabalhar aquilo que eu estou querendo trabalhar, que é produzir uma alternativa para o Brasil. Alternativa para o Brasil, gravem isso. Eu vejo uma contradição grave, porque me parece muito mais um conchavo para tirar o eleitor da jogada e tentar ganhar a eleição no tapetão, do que propriamente uma grande unidade para fazer uma reforma que o país precisa. Senão eles têm que anunciar. Estão se juntando para quê? Para fazer qual tipo de mudança no país? Qual é o diagnóstico que sai dessa contradição sobre a crise brasileira? O que pretendem colocar no lugar desse desastre social e econômico que infelicita a vida do nosso povo? Esse aqui é um ponto importante, porque não é só vencer as eleições. Esse é um ponto importantíssimo, todo candidato quer. A grande questão é o que virá depois, porque se não fizer as reformas necessárias, eu vou explorar isso aqui depois, trazendo aqui alguma questão do Jornal Nacional do dia 22, uma entrevista do Meirelles à Folha, enfim, a gente corre o risco de, em 2026, e eis ver a direita e a extrema direita, que hoje estão aí fragilizadas, voltar com força total. Esse aqui é um ponto importante que não pode ser desconsiderado. E o Eduardo Moreira, num vídeo que eu gravei aqui no canal, falou, olha, o momento de debater isso é agora, não é no futuro. 41 de cada 100 brasileiros, na mais selvagem informalidade, trabalhando 70 horas semanais para levar R$ 1.500 para casa. E daqui a 30 anos chegaram na velhice sem nenhum cuidado de aposentadoria, que hoje já trabalham sem 10 terceiros, sem férias, sem proteção nenhuma. Qual é a resposta para isso? O Brasil faz 10 anos que não cresce. O que é esse ajuntamento? Se sair daí uma grande proposta para o Brasil, acho que todos devemos prestar atenção. Se não sair, é um conchavo. E eu espero muito que o Alckmin se proteja para não entrar nessa. Disse isso para ele. E ele me disse, anotado. Olha, então vocês perceberam que teve um diálogo recente aí entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Os dois são da mesma cidade, Pindamonhangaba, ali no interior de São Paulo. Tem uma boa relação pessoal. E creio que nessa conversa com o Alckmin, ele insistiu no ponto do Brasil discutir realmente por que chegamos até aqui e qual será a proposta, qual será o projeto para a gente sair desse fundo do poço. Então, insisto, nós temos duas tarefas para 2022. Uma, derrotar Bolsonaro. A outra, ele propôs uma alternativa ao Brasil do ponto de vista de modelo econômico. Esse agora está esgotado. Só que não duvidemos. Mesmo que o modelo agonizando, quem lucra com ele, quem se beneficia a partir dessa estrutura montada para tirar de quem trabalha e produz e levar para quem vive da especulação financeira, estes tentarão de tudo, enquanto puder, avançar na destruição do Estado. Vamos tentar sugar cada vez mais do povo. Tentar reduzir direitos. O Antônio Neto, que é o presidente do PDT lá em São Paulo, fez um tweet importante, eu vou deixar o link aqui embaixo, dizendo o seguinte. O Jornal Nacional, do dia 22, fez três matérias em sequência sobre a economia brasileira. Contas públicas, estagnação econômica, desvalorização da moeda e inflação. Então, adivinha qual foi a proposta para resolver o problema? Novas reformas e ajuste fiscal, ou seja, a causa como solução do problema. Fecha então aqui o tweet do Neto. Vamos lá então analisar isso aqui. Reforma em si não é o problema. O problema é que tipo de reforma que o Grupo Globo defende para o Brasil. Então, reforma importante é, mas qual reforma? A tributária, para muitos, é apenas simplificar os impostos. Que o Brasil se gasta muito tempo calculando os impostos. As empresas têm dificuldade. Ok, bora simplificar. Mas eles pensam assim. Simplificou, aí a mágica do pleno emprego, do crescimento econômico, da redução da inflação, acontece automaticamente. Ajuste fiscal para eles, a gente tem que entender o seguinte. É sempre o quê? Cortar gastos, enxugar a máquina, reduzir ministérios. Às vezes eles nem falam muito porque Bolsonaro queimou essa bandeira. Ele queimou essa pauta, prometeu cortar de não sei quantos para tanto, cortou, não na proporção que ele dizia. Mesmo assim, como o Ciro disse no debate com Constantino, dá bilhão. E o que chama a atenção, mas não deve nos surpreender, é que estes que defendem ajuste é sempre para baixo, nunca para cima. Não se fala em tributar grandes patrimônios, acima de 20 milhões, por exemplo. Não se fala em aumentar imposto sobre as grandes heranças, acima de 10 milhões. Nos Estados Unidos, em torno de 30, 35, na Europa 40, até mais. Aqui no Brasil, vai de 4 a 8. Não se fala em aumentar imposto de renda de quem ganha mais. Para quê? Para aliviar de quem ganha menos. Na questão das heranças, se você consegue tributar essas heranças multimilionárias, você consegue até isentar pequenas heranças, aliviar o pobre, aliviar a classe média. Não se fala em tributar lucros, dividendos, que só Brasil e Estônia não cobram. Não se fala em cortar subsídios absurdos, como o Ciro tem insistido. Queijo suíço, filé mignon e salmão, no Brasil, recebem algum tipo de isenção. E muito mais distorções que beneficiam a pequena minoria que lucra na tragédia. E agora nós temos um outro problema, um outro dogma, que é o meu teto, minha vida. Virou dogma. É igual o tripé macroeconômico. Ai de quem critica o tripé. Logo aparece alguém e fala assim, não, mas nós não temos alternativa. O teto de gastos agora, que o Bolsonaro deu um jeito de burlar da forma errada. O teto é equivocado? É. Só que o Bolsonaro burlou de uma forma que aí abriu brecha para que os liberais colocam a culpa no Bolsonaro ter burlado o teto de gastos para a tragédia econômica. E aí qual que é a resposta deles para isso? Voltar o teto na forma original. É, o Meirelles, que é o coordenador, agora do ponto de vista econômico aí, da campanha de João Dória, está defendendo, deu uma entrevista para a Folha, eu vou deixar o link aqui embaixo, falando em voltar o teto como era antes, vender o que resta aí da Petrobras e, claro, reforma, reforma administrativa. Então, não duvidem, o João Dória já começa a ganhar simpatia de novo da grande mídia. Tudo isso, segundo o Meirelles, é para quê? Gerar confiança. É a fada da confiança. Porque aí gerou confiança, de novo, acabou, vem a mágica e o Brasil começa a crescer, começa a gerar emprego. Na cabeça desse pessoal é assim que funciona. Para mim, tem muitos aí que eu poderia até acreditar que enlouqueceram de vez, mas não tem loucura, não. Tem método. E parece que a gente vive num looping, né? Parece que o Brasil não aprende, não sai do lugar. Para quem não sabe, o Meirelles foi presidente do Banco Central durante os oito anos do governo Lula, depois ele virou ministro da Fazenda do Temer. E foi nessa gestão que nós tivemos, então, o meu teto, minha vida. Agora está com o Dória e não descarta voltar para o Lula. Fora de brincadeira, tem hora que o Brasil cansa, só que a gente não pode desistir de oferecer uma alternativa para o Brasil, porque o Brasil tem jeito, mas não vai sair do fundo do poço aprofundando aquilo que causou. Bolsonaro é uma tragédia? É, mas ele não criou ela. Ele só agrava, por conta do seu total despreparo, Paulo Guedes, enfim. Aí eu acho que dispensa comentários de Bolsonaro. Então, meus amigos, quando eu ver o Jornal Nacional repetindo as mesmas fórmulas que vem falando aí há anos, Meirelles, nessa entrevista, deprimente aqui para a Folha, Lula se omitindo em relação a vários assuntos importantes e cruciais, ele fala agora que não precisa prometer nada, porque ele teve o seu governo como se o seu governo só tivesse tido êxito. Teve pontos importantes? Teve. Mas teve tragédias, teve mensalão, teve juros altíssimos, teve desindustrialização, teve menos reforma agrária que Fernando Henrique, zero reforma estrutural, não corrigiu, repito o que eu disse no começo, essa estrutura que foi criada, ela foi montada para tirar do meu bolso, do seu bolso, para mandar para quem vive da especulação financeira, do rentismo. Então não dá para a gente simplesmente ignorar que isso aconteceu e achar que a tarefa de agora é só derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro é uma tarefa. Corrigir essa estrutura perversa é outra tarefa. Ou a gente debate isso agora, ou de fato eu não sei o que será do Brasil a partir de 2023. E o Lula, que lidera com folga nas pesquisas, tinha que ter pelo menos nesse momento um pouco mais de responsabilidade com o país, aproveitando essa sua lua de mel com parte do eleitorado, mesmo que eu ache isso seja momentâneo, para ajudar a gente a entender que é necessário fazer uma mudança profunda e não apenas superficial, do tipo, tem muita gente falando agora, não, vamos tirar Bolsonaro agora, aí na outra eleição a gente discute projeto e ideia. Olha, o Brasil realmente parece que não aprende. Mas a gente vai insistir até o final nessa necessidade, porque é a partir disso que a gente vai conseguir ajudar, sabe quem? Ajudar a gente. Porque quando a gente fala de política, de juros altos, de queda na industrialização do país, enfim, de subsídios para baronato aqui e ali, a gente está falando do que falta na mesa do pobre. Porque não basta só falar, o pobre tem direito de comer pão com manteiga, o pobre tem que comer peru no Natal, tem que tomar cervejinha, comer picanha no final de semana, ok. Mas de onde vai vir o dinheiro? Que tipo de transformação está propondo para que isso aconteça? Não só por um ano, dois ou três, mas por muito e muito tempo que seja de fato uma conquista e não simplesmente uma coisa passageira que diante da primeira ou segunda crise vai tudo por água abaixo. como eu vi falando aqui, é como se o pobre no governo do PT estivesse numa porta giratória indo para uma festa. Ele entra na porta, a porta gira, aí ele vê aquele banquete, fica encantado, aí alguém chega e coloca até um petista na sua boca, coloca uma bebidinha, mas quando ele tenta entrar, a porta gira e ele vai e sai de novo para a festa e fica apenas assistindo de longe, enfim, o banquete em que os outros se servem. E ele apenas ou assiste ou ajuda a alimentar o baronato, a elite que está lá se esbaldando com aquilo que ele está fazendo. Então, meus amigos, ou a gente põe o dedo na ferida e ajuda o Brasil a compreender a importância de debater projeto, ideia ou de fato a nossa situação para o futuro pode se complicar porque a direita agora fragilizada pode voltar com tudo em 2026. se realmente uma transformação profunda nesse país não for feita nos próximos quatro anos depois que Bolsonaro sair do poder. Então, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Lembrando, quem puder se inscreva, nos dê essa força aí. Valeu!